Bem-vindo em outro episódio do Paraíso Verde de Atatio Iben. Saludos de parte de Suleika, também com a câmera. O nosso papel houve uma espécie que eu espero conhecê-la na corção e no mundo, e esse é o Philodendron. O Philodendron é um mato que conhece como 489 espécies, em um blate de forma oval e também de forma de pluma. E nós queremos mostrar um exemplo de um que é bastante popular que conhece na corção, que é o Philodendron monstera deliciosa. Tem um blate de forma de pluma e dentro tem diferentes buracos. O blate deve ser muito grande, se deve ter uma condição ideal. Tem um ou dois anos que passaram. Mata aqui com a roupa da corção, mas não tem tanto na Europa e na América. Tem um rato mais grande, mas não tem tanto para vender um mato pequeno, de 200 a 300 dólares. E você imagina uma versão grande assim, de quão custoso ele aporta. Algumas características também mostram-vindo. No Philodendron você conhece os filhos que usam, em cada um blate novo que usam. E também a banda de um blate novo que usam as raízes. No sacco mesmo, você busca terra muito boa. Então, quando você conhece os filhos que usam, aqui, você vê que é um monstera. Nós estamos criando um Philodendron. Outro Philodendron que eu conheci também. Nós podemos ver aqui na corção. É o Philodendron Pedatum. Também é blácido de forma de uma pluma. Para a roupa corta de diferentes formas. É um patrônico mais bonito mesmo. O Philodendron Pedatum. E o Stengel, você usa um pouco de maneira, de maneira um cabelo, né? Um pequeno, mas um pouco duro. Que você repara na sua Stengel. O color também, você faz um pouco de corda marrom. Mais um Philodendron. Você pode pegar conosco aqui na mesa. Você usa um Philodendron Lemon Lime. Então, o Lemon Lime, você usa o colo gel. Como um Lime. Como um Lime, Lamunchi, citrône. E você usa também o raiz, né? Você pode pegar com o blácido novo que você usa. Nós temos um Mata. Como você faz um coro de Lire. Como um Lime. Como um Lime. Nós temos que pegar aqui e pilar aqui, né? Eu vou pegar um bom. Eu vou colocar um monte de Muraicas. E pegar e pegar um bom. Tem um tipo aqui, um bom bom. E tem um tipo de coro na sua. Esse é dois tipos de Philodendron que nós conhecemos. Não é fácil para cuidar. Nós vamos cuidar de uma vez. Uma vez uma vez. Uma vez. Uma vez. Uma vez. E a terra que nós usamos. É terra orgânica. Então, um pouco de plástico na terra. Um pouco de coco. Um pouco de coco. E não gosta. Basta claridade. Uma claridade. Uma claridade é uma medida. Um pouco de alta. Se não é um pouco só de rosto. A terra que você vai pegar dentro. Um pouco de água. Um pouco de metá. Uma claridade é uma claridade. E um pouco de água. 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 Você tem que levar em um buraco, e agora você vai matar a madura e você vai se separar um pouco. Também não se vê apenas de uma cor sozinha, você sabe? Sim. Isso aqui também. Eu conheço. Esse é o split. Aqui você tem que olhar um que corre no ar. Pega uma epilada aqui e vai no ar. Banda aqui. Nós temos outro filodendron. Esse aqui é o filodendron Hope. Essa é a família de um filodendron Selum, com os placidos mais grandes ainda com os sacos. Também tem um placido em forma de pluma. Agora eu vou cuidar o meu filodendron. Se preferível, você tem uma chance para colocar um pouco de água, você pode colocar um lugar chamado Mostoc. Um palo, com uma marina aqui. E ele vai no ar, então você pode dominar, controlar, de maneira como você cresce. Porque quando você vem, você vai juntar com ele. Agora você vai pegar o palo. Você pode criar também um pedaço de pavos de casa. Essa é a mata muito fácil. Mas, preferivelmente, você pode colocar um pouco de pavos para ter claridade com o mestre. Aqui tem um pouco de pavos que eu conheço. Aqui tem um filodendron Burl Max. Como eu digo, é um placido em forma de carregamento. Um pouco de pavos que eu conheço. Fácil para criar um lugar onde você vende mata. E é uma mata robusta. E o mal que você ganha seu drive, vai e vai. Aqui tem um pedaço de pavos 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 de pavos. E vai virar uma mata grande. Uma roupa bonita para ver. E aqui tem um pouco de pavos. Tem um pouco de pavos. Vou usar um pagatinho, um bombo e para a sua ranta. Como é que é um pouco de pavos de pavos de pavos de pavos. Tem um pouco marrom assim. Se tem um pouco de pavos de pavos de pavos. Ou é só o que você vai. Mas, como é que tem grandeza aqui, não tem outra maneira de colocar. Aqui tem uma mata bonita para pavos. Aqui tem um filo de andro. Uma rama. E para conhecer com um filo de andro. É um filo de andro. Um filo de andro. Vou explicar para você. Um filo de andro que tem um blácher novo. E pegar esse filo de andro. Aqui tem o raiz. Filo de andro. Aqui tem um filo de andro. É um filo de andro. Olha como bonita. E tem uma similaridade com o sinhônio, mas não é o sinhônio, e sopra você encontra os filhos, os reis e os estangos, então você pode reconhecer um pouco de outro. Aqui tem um filodendron radiatum. Olha, eu vou colocar um palo, uma parede muito lenta, se você pegar um buraco, muito bem, muito bem. Então, eu vou colocar aqui no coração. O blá está em forma de pluma. Aqui tem o famoso flich que não se explica para você. O seu reis, não é? Então, é uma maneira como eu vou propagar, para mais uma plataforma, que é a dor de corte, nem com a minha reis. Vou colocar aqui, com a minha reis, eu vou colocar o corte, com a minha reis com o flich, com a minha reis com a minha reis. Então, a minha reis com a minha reis, eu vou colocar um pouco de água, com a sua claridade, e a minha reis com a minha reis com a minha reis. Se você pegar a minha reis com a minha reis com a terra direto, eu digo só assim, porque a terra está constantemente úmida, porque não seca. Da mesma maneira, eu posso propagar. A terra é grande, então, a minha reis com a minha reis com a minha reis com o corte, você toma as denteiras, quando a terra está úmida, então eu vou conseguir, a forma mais. Nós temos uma outra versão. Então, ele vai à mesa. Aqui, você pode olhar um pouco mais rápido, com o tamanho da área. É uma philodendron monstera pinatipartita. Veja que tem muitos blates de sua forma. Perde escura. O blate tem um pouco de buraco dentro. E tem pegamento. Nós temos essa aqui com uma philodendron monstera peru. E tem um pouco de diferença entre os dois. Aqui tem um pouco de buraco. O blate tem um pouco mais lento. E o blate tem um pouco mais lento. Mientras que a philodendron é escuro. Em diferença de um blate. Vamos lá, nós temos um pouco mais caro. Isso trata aqui de um philodendron White Knight. Um mata assina. Em metade de um pouco mais caro. Em metade de um pouco mais caro. E o blate tem um pouco blanque. Então, ele vai fazer um pouco blanque. Ele vai fazer um pouco blanque. Em metade de um trabalho. Ele vai fazer um pouco blanque. se perde com o branco. E consta, é a arte, pensar que o mais branco possível é o brilhante. Quando nós temos um filodendron cordato, o brilhante tem uma forma oval, pequena, e também tem uma forma de coração. O papai, esse é uma forma de coração. Ok. Oval ou coração, sorry. Forma de coração e flor, é um bom exemplo. Essa forma é pequena, mas é uma forma fina assim, com um pouco cabelo, e para que não seja um pouco escondido, um pouco de brilhante, para que não seja produzido. Diz por trás aqui, nós temos um filodendron no Brasil. o que está, o que está a parte de cita, é uma forma de estrelas, verdes, 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 verdes. Tem uma forma de Aqui vamos ver o que está saindo e um plástico novo da produção. Aqui vamos usar um outro bar, um Philodendron 1, 2 anos, mas está sumamente custoso, agora que está um pouco mais acessível para o mercado, está um Philodendron Pink Princess. Nós temos duas versões. Aqui tem a versão de merca, o plástico está um pouco oval na ponta, e aqui é rosso. Aqui tem um plástico um pouco bem aqui, aqui é rosso, para depois o outro é um pouco blanco. Aqui tem uma melhor, um color rosso. E aqui está mais rosso, mais melhor do Philodendron Pink Princess. Aqui tem uma versão de Europa. O plástico está um pouco mais rondo. Vamos ver. Ainda não estamos conseguindo sacar erros e rosso. O plástico é novo aqui, nós temos um pouco mais de claridade, só filtrar. Vamos ver como está começando a sacar erros mais melhor. Então, já, como você espera, se tiver mais claridade, pode sacar erros mais rondo e verde. Aqui tem um pouco mais rondo. Aqui tem um pouco mais rondo. Aqui tem um philodendron monstero obliquo monkey mask. Na altura, lugar onde anda dentro de mata, em princípio, botanha e mata aqui. Pode ver também. Tem vários buracos, não? Tem um plástico. E tem uma similaridade um pouco. Por trás, como eu mostro aqui, é um plástico. Tem um plástico verde escuro, mas eu vou olhar para o esqueleto. Tem um pouco mais rondo. E tem um pouco mais rondo que chama philodendron andalsoni, mas esses seus plástico não são mais grandes. Que são aqui. Um plástico mais grande que são aqui. Mas agora não é jovem, não é outro plástico, não? Então, sim. É um que cresce bom. E tem mais pegue na muralla, vai na aérea. E tem um que no mundo está sumamente gostoso. E esse aí é philodendron skeleton. Esse aí, apenas você vai olhar algo de buraco, buraco, uma maixa grande, mas não é muito mais. Mas... Um buraco, um pouco de buraco. E esse aí é o mundo de philodendron. É mais gostoso do mundo. Mais gostoso do mundo. Quanto? O mundo está falando de 1500 a 1600 euros. Para 3 vlaches. Para 3 vlaches. Aqui nós te mostramos um novo coabiniriba mercado de Engelford, Alemanha. Que produziu aqui. E aqui está um... Standleiana. Monstera. Filadiana Monstera Standleiana. Faria gata. Albo Faria gata. Porque tem parte na blanca dentro. É um filodendron relativamente novo. Hopi bonita. É um de favorito na de Zulaica. Mas o que vocês vão ver nos mestres aqui? Eram. É um fácil para cuidar. Hopi fácil para cuidar. Húpy fácil para cuidar. Um... Gusta um... Medio ambiente. Um tiki... Um forte grão. Húpy húmedo. Húpy umido. Húpy húmedo. Anto pouco claridade. Agora ganha muita claridade e tem tendência de ser menos branco, ou menos branco. Ano passado, ele subiu ao mercado e não estava dando sorte com nós por ganhar ele. Mas é muito bom, não é? É muito bom, por ganhar. Se não se conseguisse até aqui, então é mais bom. Banda de Genos, tem outro filodendron? Aqui está um filodendron Pedatum. Também não se encaixa a boca, mas aqui tem uma versão mais pequena. Então é um gelo. Agora é novo, mas depois desenvolveu em verde escuro. Aqui também, para me encontrar, seu fleshy, sua raiz, que está um filodendron. Outro filodendron que, no passado, estava tão difícil para ser mais acessível. Aqui está o filodendron Florida Ghost. Agora saque seu blanchinho novo. Aqui saquei quase um pouco branco gel. Talvez não seja Ghost, Florida Ghost. Aqui também seu fleshy rose, sua raiz. Aqui está claro, eu corto aqui e saia novo. Aqui está um que cresce bom, robusto. O pagatinho bom, está todo o caminho de que corre, vai pegar. Aqui nós temos um filodendron que vou ligar com o Reino Holandês. E está especialmente nomeado por Cas Real Oranho de Holanda. Aqui está tratado de filodendron Prince Orange. E está saca o blanchinho color oranho. O saco assim dizer blanchinho novo. O arco color oranho. Então, tiki-tiki, essa vira um verde verde. Aqui está o tamanho da forma de flor. Aqui está o saco. Aqui está o saco de coco. Com o puz. Então, tiki-tiki, essa vira. Para usar uma flor pequena. Mas o que está mais... Crescente dizer... Está agora que está com o blanchinho novo color oranho. Porque o dendron Prince... Of Orange. E dedicado à família real de Holanda, de Reino. Nós temos dois mais cinco missuleiros. Nós temos uma vaca aqui, não é? Onde é isso? Quando eu fiz? Não é? Não é? Não é? Eu acolhendo. E sabe como é onde é filodendron? Não é? Porque se eu gostar... Mas é difícil para não. Isso é chamado filodendron squamifero. E o qual é o característico de nós? É um estangelo. E tem uma quantidade de cabelo. De maneira de uma briga. E é completo de estangelo para que você chega no blanchinho novo. Está uma coisa mais, mais bonita mesmo. Um pouco costosa. Mas vale a pena como quem está vendendo a coleção. Mas aqui vamos lá. Nós vamos gostar de dois mais. E aqui está um filodendron. O mittelron. O mittelron que vem. O que é bom? Vamos dizer que termina em Geng Man. É uma coisa loura. E na parte você pega o blanchinho. É realmente uma coisa mais bonita. Porque tem uma versão que se chama Guldiei. Algo menos de blanchinho. Mas é mais grande. grande ronda se tem em qualquer outra ocasião você precisa saber sobre os gringos A banda de E. Philodendron 5 nós temos uma das mais favoritas na lei, um muito bom que trata aqui de E. Philodendron Borsegiana algo variegata E. Philodendron Borsegiana algo variegata é um tipo de monstera, uma discussão no mundo, que Borsegiana é um monstera, ou é um monstera não é borsegiana, tem discussão na nossa sala, com gente quer dizer que é um monstera porque é um buraco, não é? Mas isso é um monstera delicioso uma coisa é borsegiana, um pouco mais menor, mas que Philodendron é um monstera delicioso, um pouco grande é branco agora é novo, então tem um branco gelo então, tiqui tiqui, é branco é branco coberto como é isso aqui E. Philodendron aqui, dispensa é um muito caro uma grande maneira de estar aqui, porque você paga facilmente 3 mil euros e comprarmos e comprarmos um pequeno 300 dólares mas vai muito bom assim é um dos dos mais favoritos que os conheciam e estamos orgulhosos de compartilhar com vocês essa é a questão da turco espero que vocês tenham gostado gostado do programa Like-nos, se inscreva e compartilhe com um bom amigo e conhecimento da filodendro. Tchau!